Ora bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Steelcraft Vanilla. Eu ainda não entrei no server, aliás, já não vou ao server, eu vou dizer há alguns dias, que é para não parecer mal. Mas, queria entrar agora assim em direto com vocês, no vídeo, porque, ao ver dizer que tínhamos lá um presente, qualquer coisa. Eu não sei o que é que é, por isso mesmo eu queria entrar, por isso vamos lá clicar aqui Steelcraft e vamos ver o que é que acontece. Downloading terrain. Bem, temos aqui um chest. Isto não estava aqui quando eu saí. Ok, já temos coisas novas, temos aqui uma fonte. Eu ouvi dizer que a casa do Titox foi abaixo. Os nossos burros já não estão lá, está aqui. Isto deve ser uma triforme automática. Isto é a vacaria do School Engine, já lá vem. Isto é um buraco qualquer. Bem, o que é que será que se passa aqui? Vamos subir lá acima. Deve ser uma tarde de noite. É que é bom. Se isto não estiver tudo bem iluminado, vai dar percaria. O que é que nós temos aqui de especial para a gente? Ah ok, não é nada de... O novo buraco tem de ser TD. Peraí, peraí, peraí. Oi Tico, obrigado pela vista cá de cima. Cláudio Pseico, tens o presente. Aí no baú é um burrinho. Ok, dois dias, mano. Nós já tínhamos... Eu já lhes tinha comprado um burro. Nós tínhamos a Justina, o Celestino tinha morrido. E eu tinha lhes comprado um burro, que é este aqui. E depois eles vieram cá deixar outro burro, que a gente vai ter que lhes chamar TD. Ok, pronto. TD, eu estava a pensar que me tinham feito para aí uma prank daquelas fenomenais. Mas isto é ainda melhor. Dois diamantes e um burro que se vai chamar TD. Tu vais ter o TD, está bem? Está bem? Portas? Chateias? Não, não chateia nada. E agora se está quase, quase, quase a ficar dia. Já está, já está naquele Dawn, naquele Dusk. Está aqui, olha, ai senhora, está aqui naquele Dusk. Eu no último episódio não tinha percebido. O esconderijo do... O esconderijo do Espião Padrela era aqui por trás. Lembra-se, estava ali uma placa. E dizia qualquer coisa do esconderijo do Espião Padrela. Que era algures aqui... Havia para aqui um buraco qualquer. Que era o esconderijo dele. E eu não dei conta dos esconderijos. Portanto, fizeram aqui esta passagem. Está muito gira, sim senhora. Estou a curtir. Eu tenho estado... Eu vou honestamente, pessoal. Vou ser honesto com vocês. Eu tenho estado um bocado... Ah, está ali em cima. Eu tenho estado um bocado ausente do... Aqui do servidor de Vanilla. Aliás, ainda não fiz nada desde o último episódio. Primeiro, um bocado por falta de tempo. Segundo, por... Não sei. Aquelas alturas em que... Puro e simplesmente não apetece. E vocês já deviam saber uma coisa. Eu, independentemente... Independentemente de... O que é que vai ser aqui? Oi. Ok. Vamos subir aqui as escadas e ver onde é que nós vamos sair. Vamos sair aqui uma coisa qualquer que está girinha. Sim, senhora. Eu não faço a minha medida de quem é que é isto. Nem o que é que se passa aqui. Mas isto deve ser de alguém. Porto do princípio que isto deve ser de alguém. Mas, mais uma vez, não tem placas. Por isso... Se calhar é comunitário. Eu já ia dizer. Não tem placas, vai-se pegar foda. Mas, se calhar... Isto tudo, se calhar vai ser comunitário. Por isso, olha... Vamos já deixar aqui um bocado de... Vamos deixar aqui um bocado de sense. Eu estava a dizer... É... Não é que eu não tenha vontade de vir para o Vanilla. Mas eu estou naquela fase... Em que... Está difícil de arrancar. Está difícil de arrancar. Eu sei exatamente o que é que vou fazer. Tenho esta época. Eu continuo. Época, season e... Mas pronto. Agora já cheguei à palavra. Esta temporada nova do Steelcraft. Eu sei exatamente o que é que... O que é que quero fazer. Sei exatamente o que é que vou construir ali em cima. Já fiz aí um scout... Para a localização da nossa base. Já sei o que é que vou fazer na base e por aí adiante. Mas, honestamente, com a falta de tempo que eu tenho tido... O FTB. Lojinha de cavalos e burros. E essas coisas todas. Estou um bocado a dar para trás no Vanilla. Mas não vou parar. Não vou parar, ok? Burros. Oito barras de ouro cada. O que é isto? Deve ser... Cavalo de quatro para baixo. Quatro barras de ouro. Cavalos um a três diamantes e tal. Isto deve ser a lojinha do Psico e da Cláudia. Mas tenho que levar aqui uma placa. Aquilo a gente já sabia que era do Kid. E como estava a dizer, não se preocupem porque... Eu vou voltar ao Vanilla e vou voltar em força, ok? Mas eu não gosto muito é de estar a forçar as coisas. Não sei se lembram da casa do... Do TikTok que estava aqui. Que era mesmo linda. Era a coisa mais linda do server. E acho que... Querido. Pronto. Mudei. Espero que gostes. E... E aparentemente estava o pessoal que estava aqui no server e lembraram-se. Ora, bora pegar fogo à casa do... Do TikToks e fazer-lhe uma casa... Fazer-lhe uma casa nova. E então é tipo... Querido... Querida, mudei a casa. Mudei-te a barraca. Espero que consigas outras razões da fase difícil da tua vida. Queremos que se sintas aconchegado. Com o teu novo lar. Beijinhos e abraços. Não sei o que fazer, mas escreva a mesma. Molten. School, Cláudia, Psycho, Lopes, Molten e Pereira. Grandes malucos. Aqui a parte... Artigos estranhos. Ok. E outras coisas. Ok. Isto são os presentes. Do Pereira. Estão os presentes do Lopes. Ah, vamos receber aqui uns presentes jeitosos. Oh, oh. Presentezinho jeitosos. Aqui do NTM também. Vamos ver o que é que a Cláudia deixou. Também uma coisinha... Uma coisinha jeitosa. Vamos receber aqui o Psycho. Esta relva aqui. Esta leather tunica com Projectal Protection 3. Acho que é o melhor que aqui está. E, por fim, o Skull. Que lhe deixam aqui uns pistons. Uns bocados de açúcar. Ah, mas deixa aqui um... Não chora, não. Deixa aqui um black de iron. Muito fixe, meu. Muito correiro. Estou a gostar. Pronto. Isto era as Cavaleiristas do Pereira. Vocês já viram no último episódio. Isto está a evoluir de caras. Estou a gostar. Este caminho está muito fixe. Mas, se for a ver, se a gente arranja aqui um bocado de cobblestone daquele mossi. E, ah, Pereira, se me estás a ouvir, se me estás a ver, há um bocadinho de mossi aqui nos caminhos. Era capaz de ficar fixe. Aquela é a Torre do Neo. Muita gente também se tem andado a queixar da Torre do Neo. Mas, eu acho que ele tem uma ideia de mudar as coisas e dar um bocadinho mais de jeitosiça que há à Torre dele. Por isso, vamos esperar. Aqui é do NTM. Já sabíamos. É as Farms. Ele, aparentemente, vai ser agricultor. Aqui, aqui é os Enderpearls Dispensers. Deixa-me carregar aqui. Oi, 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 oi. E dá-nos um stack de Enderpearls. O que mais é que nós temos para aqui? Eu sei que já andaram para aqui a fazer mais coisas. Já temos aqui a fonte. Aqui, supostamente, ia ser o porto. Mas, acho que mudaram o porto de sítio. Não sei exatamente para onde. Mas, para um sítio qualquer, parecido. Deve ser aqui. Deve ser aqui, exatamente. Pronto. Ok. Mudaram para aqui o porto. É o Craftman e o Bombastic que estavam a fazer o porto. Tendo o facto que eles já estavam a fazer um yate na temporada passada. Agora vão fazer aqui um porto. E nós, se calhar, temos que fazer aí um naviozito. Oi. Oh, Craftman. Desculpa, tirei aqui um bocado. Elva, espero que não te importe. Mas, vou fazer aqui um barquito, uma coisa qualquer, aqui à deriva do porto, que vai servir para o nosso contrabando, para os nossos encontros secretos e por aí adiante. E bem pessoal, este é o update do Spawn. Ou não, esperem, vamos ali a casa da Cláudia e do Psycho. Fica para lá do mundo, vocês já sabem, não é? O que é isso aqui? Eles fizeram aqui este... Estamos quase aqui na casa da Cláudia do Psycle Só queríamos estar aqui a fazer este gamingzinho aqui Ao lado da montanha Acho que ficou muito fixe E olhem-me para aquilo Eu acho que está brutal Está aqui os cães de guarda Isto é Psycle, Lopes e Cláudia Acho que eles vão morar os três juntos no mesmo sítio Olhem para isto, pessoal Eu acho que está brutal Este... Steampunk, Zeppelin Barco flutuante Que eu não faço nenhuma ideia Como é que o pessoal chega lá acima Mas pronto, nós chegamos lá acima assim Olha, entrámos e tudo Agora entrámos e não vamos conseguir sair daqui Ai, my God Manda-me lá Manda-me lá para baixo Manda-me Eu acho que... Vamos ter aqui problemas Não, eu não tenho aqui Cláudia, desculpa Ok Opa Sorte, graças Sentar aqui Ok Alt Aqui parece-me bem Agora já não consegue subir lá acima para... Não faz mal Eu depois ponho lá o bloco Confesso-vos Eu juro-vos que meto lá o bloco Está muito fixe Tem aqui mais qualquer coisa Aqui por baixo Construído pelo Psycle e pela Cláudia Isto deve ser o... Deve ser... Do comandante Adelante Adelante Vamos-nos Não, está muito louco mesmo Está muito fixe Está muito fixe mesmo Curti Só não percebi foi a parte Como é que uma pessoa chega aqui Como é que uma pessoa chega aqui acima Agora queria pôr ali o bloco Não vou conseguir A menos que vá fazer as neiras Não é? Esperem Oh Ok Ok Vamos fazer aqui Oi Um bocadinho de parkour Porque temos aqui o jump boost Não Mau Eu acho que vai ter que ser Ouch Pronto Agora é que não chegamos mesmo lá acima Porque se eu voltar a mandar para lá EnderProll Ainda vou Para lá dentro outra vez Foi quase Foi quase Peraí Vamos aqui fazer aqui um bocadinho de parkour Esqueci-me de iniciar o cronome Porque se alguém for saber uma ideia Quanto tempo é que já vem este segundo clipe Mas não faz mal Oi A gente está ali uns 2 ou 3 minutos Se eu quero ir para além Ahá Ahá Mas pronto já percebi aqui uma maneira de Talvez Uh Não Às vezes já descobri aqui uma maneira de subirmos Mas não Op E pronto pessoal Isto Isto foi o update aqui em relação ao spawn Este jump boost está muito fixe A cor do bed jump boost É uma das coisas que nós vamos ter que ter na nossa base Entretanto Vou até ali a Aqui a zona da nossa nova base Não é muito longe É só uns quantos blocos ali para aquele lado E encontro-me lá com vocês Bem pessoal E cá estamos nós No nosso spot Eu não me quero enganar Porque eu sou muito de me perder Mas eu acho que o spawn O spawn Novo Fica logo Para ali para aquele lado Não é muito longe Não é muito longe Também não é meio dúzia de blocos Mas uns 50 60 blocos Talvez Talvez um bocadinho mais Não vou ser uma ideia Eu não sei quais são os coordenadores do spawn ainda Mas sei que isto é um deserto E eu sei que era muito bem Fazermos aqui a nossa base aqui no deserto Principalmente porque Não vai haver chuva Diz para mim E eu vou dar logo Se há coisa que eu Abomino no Minecraft É É a chuva Irrita-me Profundamente Mas queria-vos dar só assim Um cheirinho Qual é que é Qual é que vai ser a ideia Ou seja A ideia vai ser Basicamente esta São quatro Quatro edifícios principais Qualquer coisa aqui no meio E aqui à volta E estes edifícios vão estar Digamos Enterrados Não enterrados Mas Abaixo do nível Mais ou menos isto assim Agora ficamos sem E Vai ser qualquer coisa assim Assim Só que agora temos que chegar Foi É o mesmo limite Mas isto Deve faltar aqui Mais Mais qualquer coisa Vamos Apanhar mais um bocadinho de areia Não é Cá estamos nós Aham 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 Isto é o É É o típico episódio que Devia ter sido Preparado E Não foi preparado E eu estou a falar E estou a ficar Sem voz É a segunda vez que isso me dá a acontecer agora E agora estamos aqui Ah Ok Aquilo que eu vos queria dizer é que estas torres vão ser assim Um bocadinho mais altas Porque vão ser Vão Com tipo Sobresair E a base vai ser Vai ser isto Vai ser A fronteira da base Depois vamos ter aqui Escadas de um lado e de outro A todo lado Aham E vamos ter estas quatro torres Principais E vamos fazer a casa toda Em Smoothstone Smooth sandstone Smooth sandstone Vamos fazer tudo com Smooth sandstone E mais um bloco Ou outro Não sei se Não sei qual é que vai ser o outro bloco Que nós vamos escolher Mas Vai ser Vai ser mais ou menos isto Mais uma vez Ainda não tenho nada feito no criativo Vamos fazer Vou fazer tudo in loco Isso quer dizer que as coisas podem Podem mudar De um momento para o outro Eu não sei bem onde é que Vou começar Tenho que definir qual é que vai ser o centro Digamos O centro da base Esta rota Este centro aqui principal Ah Definir qual é que é este ponto principal E depois começar a construir À volta E aqui dentro Vamos ter o que Vamos ter As tais farms Vamos entrar numa de Uma de Minecraft A sério Não há igrejas para construir Quer dizer Há uma capela para construir Mas não há Não há grandes Coisas para construir Desta vez não vai ser muito Baseado na construção Ainda temos que voltar a igreja Para acabar de a construir Aliás Vai ser um bocado mais À base de Redstone E Engenhocas E coisas do género Por isso Vamos ter Farms Aqui dentro Eu quero fazer Todas as farms Imaginárias E mais algumas Para tudo e mais alguma coisa Vamos ter o nosso Numa destas torres Ou depois Numa destas torres Vamos ter aquele nosso Armazém especial No caso de eventualidade De um De um apocalipse Zombie E vamos querer guardar Em cada um dos testes Em cada um dos baús Que devemos lá colocar 64 Neste caso não Neste caso são 9 stacks 9 9 27 36 Mas não sei Vamos encher Um baús Com stacks E stacks De items E cada baú Vai ter O seu próprio item Ou seja Um baú cheio De terra Um baú cheio De diamantes E por aí adiante E vamos ter Todo o tipo De beacons Possíveis e imaginários Esses são os objetivos Para esta nova temporada Um beacon De esmeraldas Um beacon De iron Um beacon De ouro Um beacon De diamantes Um beacon De blocos De diamantes Essa vai ser Essa vai ser Vai ser Já de esmeraldas Mas pronto Diamante então Vai ser ainda mais Vai ser ainda mais logo Mas Eu acho que a gente Eu acho que a gente consegue Vamos arranjar uma maneira aí De De vender umas coisitas aí No server e tal Tentar fazer uns diamantes por aí Fazer um bocado de speed mining E apanhar diamantes através de speed mining Os beacons e por aí adiante E vamos chegar lá Vamos chegar lá Pessoal Um chest Um baú Cheio de Stacks de diamante E um beacon Com blocos de diamante Vai ser bonito Vai ser lindo Vai Tentando pessoal Está a ficar De noite Ok Não sei se vocês já repararam Pelo menos Por este vídeo E eu espero que Saia tudo Saia tudo bem Não sei se vocês já repararam Por este vídeo Mas o meu microfone Está de volta E eu diria Aleluia Aleluia Pois Mas acho que Antes que fique mesmo de noite Isto vai se encher de mobs My God Vou morrer Antes que Isto dê para o torto E A gente estraga já aqui o episódio Quero-me despedir de vocês Quero agradecer a todos Os meus likes E os vossos comentários Se não me estão a ver no Youtube É verdade Se não me estão a ver no Youtube Não se esqueçam de passar Em Youtube Slash Tuga Davis Se quiserem continuar a acompanhar Esta série Época Quarta temporada Desta série Época Para aqueles de vocês Que já cá estão E já fazem parte Da família Um bem-aja Um grande obrigado Como é costume Tirando isso Beijinhos e abraços E até à próxima